Joguei a primeira tela, e eu sempre quis jogar esse jogo desde que anunciaram, aí eu enrolei pra caralho, então vamos lá Certas coisas na vida são alcançadas no momento certo, volte mais tarde Excelente frase Ei, você tá aí? Eu sei que você pode me ouvir Eu tô presa, você precisa me ajudar, o tempo corre, eu posso ser boa O jogo tá de boa, não tá alto não Aparentemente não Sim, eu sou um verdadeiro herói Sim, eu sou um verdadeiro herói Eu acredito Mas é preciso tomar cuidado Pode ser perigoso, cuidado Mas você é a minha única esperança Você pode acabar com esse mal Ei, o que foi isso? Vamos, 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 vamos Vamos Realmente muito bom estar preparado Preparo E aí, mago, boa noite Se eu já não dei boa noite Boa noite de novo O menu principal é possível ocultar legendas, ajustar volumes e alterar o menu de exibição Mudou, tem umas mudanças, mas tem umas semelhanças Eu vou me apresentar Sou herói desta canção E a princesa vou resgatar Do terrível vilão Para encontrar o castelo Eu já tenho a receita Eu sei que numa missão Preciso sempre seguir à direita Então vou pra esquerda Eu tenho a passagem pra seguir nesta aventura Por isso não troco de roupa E sempre visto minha armadura Se é pra ir pra direita Eu vou pra esquerda E foda-se Vamos testar todas essas coisas no jogo Eu tentei ir pela esquerda só pra contrariar Mas um campo de força não me deixou atravessar É verdade Não deixou mesmo E se eu achava no chão assim? Talvez eu esteja aqui embaixo desse tronco Tem que olhar com atenção, calma aí Tenho que achar a princesa Essa é minha missão Mas uma coisa é certa Não irei encontrá-la no chão Porra, que saco, velho Nada bom, eu estou indo embora então O céu está azul E o clima está ameno Eu vou seguir em frente Desbravar e desbravar Sem ficar parado Eu vou ficar parado Não preciso ter medo Pois não importa a altura Eu posso pular o quanto quiser Que não tenho nenhuma fratura Vou ficar parado Tenho muitos talentos Isso é uma verdade Mas com certeza um deles não é a proatividade Vejo um caminho mais alto Mas nada vai me impedir Pois dou saltos de cinco metros E não me machuca ao cair Que caminho tranquilo Quinta porra Quase não há perigo Mas só porque falei E a frente vejo um inimigo Minha missão é difícil Mas vencerei no final Pois bebo da fonte do velho clichê O bem sobrefugio ao mal Vejo duas serpentes Mas eu sigo lutando Só acho muita covardia Me atacarem em bando Que aquilo da faz serpentes É algo com que me preocupo Ainda mais se combinarem De me atacar em grupo As serpentes me atacam Isso me deixa confuso Se bem que elas vivem aqui E eu é que sou um intruso Justo Ou estudaram, vai saber Minha missão é matá-las Ou se é encontrar a princesa Sou um bravo guerreiro Mas por mais que eu tente Eu sempre machuco Quando encosto em uma serpente Derrotei a serpente E arranquei o seu couro Só não entendi Por que ela comeu uma moeda de ouro? Com muita bravura Coragem e destreza Vou seguir minha aventura Em busca da princesa É a mesma música, Matheus Você pode me ajudar Preciso encontrar o castelo E a princesa resgatar Obviamente tem que adaptar Você está jogando agora, não é um vídeo Sua voz é estranha Ela não faz sentido Mas de alguma forma Te entendo e você entende O que eu digo Ainda bem que tem legenda Tá bom até que está bom Você parece um cara legal É por causa da barba Mas tô meio ocupado Tenho que combater o mal Algo mais adiante Ouva minha atenção Então é o que eu estou falando Tem que ter adaptação Você está jogando, né? Um vídeo igual o outro Será que estou Perter da sanidade Ou isso desafia As leis da gravidade Como se não bastasse Vejo que está mais além Outra plataforma que voa Mas essa se move também Sei que ainda falta muito O cansaço é normal Mas nada irá me impedir De batalhar contra o mal Ao derrotar esta cobra Lembrei-me de uma expressão Que agora fez todo sentido Fazer das tripas coração Ih, eu perdi a primeira então Enfim, não me importa De completar 100% Eu faço sim off O importante é jogar E ouvir a música Não, é moeda E esse abismo até me dá Um brilho na barriga Para a luta estou pronto Mas sem deixar de cantar Muito bom, eu não ligo de não completar não Eu estou jogando pela música Sempre que encontro uma árvore Acho estranho demais Elas repetem o padrão Parece que todas são iguais Mas são mesmo Eu detesto conflitos Minhas veias pulsam bondade Mas esses inimigos Me fazem agir com brutalidade Já estou me sentindo Um grande desbravador Encontrarei segredos E baús Por onde eu for Sobre a plataforma Com muito cuidado me movo No compasso sem falso Terei que fazer o caminho de novo Ah, ainda bem que a plataforma regenera Espera Espera Tem que esperar o bolo voltar Ter moedas voando É indigno demais Afinal moedas que voam Devem valer muito mais Devem mesmo Paul Paul Block Paul Agora espera voltar Ah Caralho Eu ia pular Sim, eu sou um completo lixo Seguir esse caminho Foi a pior das decisões Há muito chão pela frente Mas isso é normal Aí foi O estranho seria se já estivesse perto do final Ir sempre à direita É quase como um vício Por isso vou pular Mesmo sem ver se é um precipício Oh yeah boy Oh yeah boy Tinha uma nota aí É esconde muitos esbongues e penhas Tem que acostumar isso no jogo Fico em frente Em busca da princesa Vou salvá-la Tenho certeza Será difícil Como imaginei Por muitos perigos passei Eu entretei diversas serpentes Vi plataformas bem diferentes Eu encontrei um estranho senhor Com uma bandeira que muda de cor Mas eu persisto Nunca desisto Seguirei Nesta minha aventura Até o fim Brabo A música tá boa demais, né? Quando uma cobra deve dinheiro A outra com a... A outra com a cobra, cobra, cobra Talvez Só se a cobra for uma agiota Inclusive... Peraí que minha câmera tá um pouquinho na frente Dos nomes das missões Mas... Vou descer aqui pra cá Aí não fica tão na frente Aí suave Vou pegar isso aqui Estou um pouco confuso Não sei quanto tempo passou Foi só piscar os olhos Que tudo mudou Virou o tono do nada, velho Só correm nesta cruzada Mas não estava esperando Esse céu mudar do nada Mesmo mudando o ambiente Eu vou seguir em frente E dar de cara com outra serpente Vejo um novo inimigo Que chama minha atenção Tem corpo de serpente E barco de dragão Logo nessa aventura É certo que o preço for Que os inimigos ficam mais fortes Quando mudam de cor E para o alto Parece ser o jeito Espero que o ar não fique raro efeito A princesa está longe E não há muito o que fazer Queria chegar mais rápido Mas não sei como correr Como que eu pego aquilo ali velho? Como que eu pego ali? Como que eu pego ali? Não dá para chegar ali não, cara Não tem negócio que pula aqui Não tem pulo duplo no jogo Mesmo com dificuldades Não perco a compostura Mas essa mola Me arremessando Me deixou com tortura Puta merda! Caí na bait aqui Puta! Caí na bait de novo Se houver perigo Não vou fugir da luta Já aprendi Estou tão focado na música Estou jogando horrível Um jogo tão simples É mesmo, as gravidades estão ofendidas Eu vou me apresentar Sou herói desta canção Mas eu já cantei isso Então não vou mais cantar não A gente vai falar Vai repetir a música, cara? Uma bola de fogo encontrei Uma bola de fogo encontrei Como não ensinerou baú Eu não sei E já que não me queimou também Vou guardá-la para atacar alguém Apenas Raduga Fláu Fláu Quem deixou a bola de fogo ali eu não sei Mas esse poder eu carregarei Eu sou muito esperto e resolvi a charada Só não sei como o fogo fez a ponte descer do nada É uma excelente pergunta. Eu achei da hora que as moedas ativam a parada do... O que aconteceu com a vida que numa batalha só vence Quem junta muita coragem com habilidades e sem si É, isso é verdade Ah, pera aí Puta Puta, eu errei Acertei, acertei Puta, eu tomei duas bolas de foguinho É jogo índia feito com paixão, né, velho? Isso que é uma parada diferente Não mesmo Exato Deixa o rancor ficar comigo, o personagem não pode aguardar, não Com as habilidades de um espadachim Eu encaro todo problema, a princesa espera por mim Tem cara de ter coisa aqui embaixo, hein Oh, carai Olha aí, ó Vem a plaquinha ali, pô Exatamente Eu peguei a última nota Em cada verso que canto há rimas e emoção Porque eu não tenho pulo duplo E agora há mais uma nota na minha canção Eu não irei desistir A esperança é meu elixir Sou bem valente e pra mim nada é muito difícil Mas ainda bem que não tem mais nenhum precipício Tem rissinha aqui na frente Ah, não é um precipício Opa Com certeza Todos os inimigos querem me destruir Tentam com afinco só que nunca vão conseguir Eu não tenho medo de seguir a minha visão Sei que tudo vai dar certo É só ouvir o meu coração É, mano, tô querendo ouvir a música, pô Se jogar aqui é pra ouvir a música, nem pra jogar não Só verdades Vejam outra fornalha Vejam outra fornalha Mas já sei o que vou fazer É só usar a bola de fogo E algo vai acontecer Nada aconteceu Ora isso é estranho Não aconteceu nada Será que essa fornalha Está quebrada É uma possibilidade Tem uma ali em cima E tem um caminho pra baixo Ali outra Compreendi agora Tudo faz sentido Tem mais de uma fornalha O mistério já foi resolvido Calma não é possível Isso não é normal Novamente tudo continua igual Falta essa aqui, pô Tenha calma, meu herói Sim, agora deu certo A ponte desceu de vez Não era só uma fornalha Forou três Brabo Eu já tentei bloquear o escudo Não dá muito certo não Acho que tem que ser um escudo especial Desçam todas as pontes Agora eu vou passar Pois não há nada que me faça parar Exceto a fornalha Sejam pontes içadas Ou dobras flamejantes Eu não vou falhar Nem recuar Em nenhum instante Fecham agora Com tamanha majestade O castelo está Perto de verdade Com minha espada em punho Vou alcançá-la final E livrarei a princesa De tudo mal Essa é a V2 Sei lá, velho Um herói é quem nunca teme Ou quem supera seus medos Acho que é quem supera seus medos Fortaleza peçonhenta Ato 3 É a versão que está na Steam, mano Não sei qual que é a versão, não Cheguei no castelo Estou confiante De que posso encontrar a princesa Em qualquer instante Olho para o céu E me espanto Como pode acontecer O céu ficou claro de novo Sem sequer manter Ih, rapaz Essa cobra é braba, hein É verdade Ih, ela tem que ter uma paura, hein Zoado Eu não sei como estava o jogo Nos primeiros estágios O castelo de perto Parece imenso Achar a princesa aí dentro Talvez seja tenso Cobra, cavaleiro, foda-se Eu estou indo para a direita Esse castelo Eu preciso explorar Para encontrar a princesa Eu irei a qualquer lugar Enquanto isso Vejo uma escada Da frente Que está sendo Reviada Por mais Uma serpente Não Minha bola de fogo não chega nela Tipo Batman Eu não vi nada do jogo Eu só vi o trailer quando estava anunciando Para estragar a surpresa Mas é bem gostosinho de jogar Joguinho de plataforma É sempre bom de jogar Aproveitar que zeramos Darksiders aí Jogar um joguinho leve Que acaba rápido Que eu acho que é curto o jogo Não sei Enfim O inimigo pode surgir num lampejo Vir por cima foi uma grande ideia Seria aplaudido se aqui tivesse plateia Tem plateia pô Aplaude o cara aqui Eu quero se ver no mundo repleto de monstros maus Que só pensam em si mesmos Instaurando todo o caos De boa então Eita porra Gosto que eu morri de altura aqui Morri de altura Sem nem de forma de morrer Não é queda É altura Ah Você já achou primeiro hein Caralho Caralho E ainda tem essa cobra maldita Que gosta de fogo Lima que joga barril Sinto que estou ficando Cada vez mais longe do solo Só não olho para cima Para não ficar com torcicolo Jogar aqui Eu imagino que o Marcos Cassio Deve ficar olhando 24 horas Como é que o jogo está sendo desenvolvido Para fazer as letras Ah Vai chegar a morrer Achou um baú sem querer É um trabalho duro Sim capazes de irritar O coração mais puro Vocês verem gente A ganância não compensa Quase morri para pegar uma moeda Vou seguindo firme Nessa jornada desconhecida E ela se resume Praticamente a uma subida Eu já derrotei Tantas serpentes nessa vida Que posso ser chamado de O Serpentecida Em qualquer perigo Não recuro Sempre batalha Mas enfim A gente tinha do subida ali primeiro Mas enfim Já foi A gente tinha do subida ali A gente tinha do subida Mas enfim Já foi A gente tinha do subida A gente tinha do subida Não me desconforta Ele é imenso Mas não tem Nenhuma porta Vou buscar E unir todas as frações Eu quero poder conquistar Muitos corações Se essa escalada Nunca cessar As nuvens Certamente Eu irei tocar Era um segredo que eu peguei sem querer Será? Onde é como ir ao nível? Será? Onde é como ir ao nível? Será? Onde é como ir ao nível? Faz? Esse bloco se move De um jeito que eu nunca vi Será que é uma armadilha Já não tenho como fugir Ou é? Eu acabei de subir, mas o bloco parece descer Se meu esforço for em vão, vou me aborrecer Se eu der um grito, ele vai ecoar, vai ecoar, vai ecoar, vai ecoar, vai ecoar Que bosta, mano Ah, caralho E aí, Lubaide Eis o grande segredo, é preciso perseverança Sou movido pela bondade e também pela esperança Nessa aventura eu já vi que é normal Que tudo o que mexe é um perigo impotencial É um pixel art muito bonitinho desse jogo Você que dá pra colocar nesse barco aqui? Não, não dá Eu posso ter feito merda Como você descobriu E aí, João Eu não vou desistir Devo manter-me atento Se eu cair daqui vai ser um sofrimento Eu caí na verdade Confia nesse bloco até que foi uma ideia boa Mas devo ficar atento pois o perigo ainda ecoa E aí, Reverso E aí, Ative as técnicas de aderência do Windows Calma aí, jogo Apertei Shift muitas vezes Ai, não Não quero ativar Porra, velho Apertei Shift com muita vontade Apertei Shift com muita vontade Quer que tenha alguma coisa aqui? Uma vida Dá pra jogar na ponta igual ali? Não sei se comando na ponta igual não Calma aí Tá As armatilhas são muitas O perigo só aumenta Mas sigo com valentia Enquanto o bloco se movimenta Sinto que minha vida Destará por um tri Se não ficará dentro de viado Não, tem coisa aqui não É lá em cima Eu vou ter que descer Tudo Nossa Vamos dar Vamos dar Vamos dar Respeitar João Eu cresci na planície Não nego minha origem Mas vez me dando bem algo Eu não sinto nem Dora de fingem É, faltou pegar do meio Nossa Mas eu também tenho Ré-si-la-mi-sol e cá O que eu esperava desse jogo? Piadas ruins do Marco Castro É por isso que eu comprei É isso que eu esperava do jogo Piadas ruins do Marco Castro Só por isso Que caralho, eu caí do lado Opa Solta a voz aí, meu querido Tem que ser a música do final Então não tem música dessa vez Você já viu o campeonato de piada dos Castro Brothers Sol do... não pode rir lá Cara, não tem música no final desse? É, aparentemente isso aqui não tinha Quem canta seus mares espanta Ainda mais tendo uma espada e um escudo É verdade Gostei desse barulho não, moço Boss fight Boss fight, boys Eu não vou aí embaixo X1 Pou Onde está a princesa? Calma Vamos lá, tenho pressa Ah, você vai me atacar? Então não vai ter mais conversa Eita porra Hummm Eita Eita Muita Vou matar com essa belezinha aqui velho Não dá pra defender com o escudo Já, arremessando fogo Toma Na boca Engole Aí vale na cara Pou 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 Tchau, tchau. Lance a braba, lance a braba imediatamente Lance Oh yeah boy Vai explodir, abaixa A cena da rei serpente construída em MCCX1X da era X Engenharia responsável, escamona e cobra É, ué, gadão É, esposo do Marcos Castro, agora que eu reparei quem é a voz Espero que você esteja ouvindo isso Obrigada 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 Obrigada